e fala galera tudo bem com vocês meu nome é vinicius munhoz sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal quem ainda não é inscrito por favor vamos se inscrever para ajudar a manutenção do canal vamos lá eu já fiz um vídeo parecido com esse só que teve muitas dúvidas muitos muitas curiosidades de algumas pessoas muitos comentários né e eu vim aqui marquei todos os comentários e eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiveram ao longo do vídeo anterior então vamos lá hoje eu vou ensinar vocês a fazer o mini pastel de um jeito muito rápido muito simples eu vou usar uma bandeja dessa bandeja aqui ó eu tive muitas dúvidas da onde comprar uma bandeja dessa se você colocar no mercado livre bandeja de mini pastel com 24 cavidades bandeja de ravioli você vai encontrar tá legal e a massa de pastel tá massa normal comprei lá não sei nem a marca que importa que é uma massa de e vamos falar do recheio gente esse recheio aqui é o recheio de queijo certo aí muitas pessoas me perguntaram o que que eu coloquei aqui no queijo como eu faço com o saquinho de confeiteiro eu adiciono mussarela triturada não pode ser ralada tá tem que ser triturada e aqui nesse aqui eu coloquei um pouco de ricota para baratear um pouquinho e requeijão aqueles requeijão que você compra em mercado atacadista que aquela bisnaga grande tá tá legal aí o rolo de pizza tá bom rolo qualquer se você não tiver um rolo você pode fazer com um pedacinho de madeira redondo e é isso aí vamos vamos para o vamos para o ensinamento aí teve muitas dúvidas me questionaram por que eu faço o pastel nessa posição e não nessa eu vou mostrar para vocês agora por que tá e enquanto vocês vão esperando aí eu abrir a massa de pastel vão se inscrevendo no meu canal e ajudar na manutenção dele tá legal ó vamos lá se eu colocar o pastel assim do jeito que eu faço eu vou perder mais ou menos meio dedinho desse lado de sobra de massa e meio dedinho desse lado e se eu fizer já as 24 os 24 pastéis numa vez só eu vou perder a quantidade vou perder dois dedos de um lado e dois dedos do outro então você vai jogar muita massa fora então eu aconselho você fazer o pastel de assim tá legal aqui não tem segredo você pega o saquinho de confeiteiro coloco o recheio dentro a vamos falar um pouquinho do recheio gente o recheio eu faço de queijo e eu faço de carne a como que a carne vai passar no saquinho com um pouco de requeijão na carne carne moída tá mas não na carne não ponha muito porque senão vai ficar a carne não vai ficar legal na hora que for depois de fritar vai ficar aparecendo o requeijão agora mini pastel de calabresa com catupiry mini pastel de frango com catupiry fica show de bola tá lembrando que os recheios eles têm que ser triturados para passar no saquinho de confeiteiro então triture o frango não desfie triture use um liquidificador um triturador triture o frango ou a calabresa para ele passar e não ficar com os fiapos no saquinho tá legal aqui é simples ó como eu já tinha mostrado no vídeo anterior você pega aqui e coloca a mão aqui para mostrar o pastelzinho e aqui você só põe o recheio bem rapidinho é uma quantidade considerável de recheio porque depois da fritura um pouco do recheio ele ele some tá tá vendo bem rápido acabei de fazer 16 mini pastéis aí você só segura a massa dobra ele aperta tá vocês estão vendo como é simples né como tá o áudio do desse vídeo aqui porque no outro áudio no outro vídeo vocês reclamaram muito do áudio tá eu acredito que esse vídeo vai estar melhor o áudio se não tá conseguindo ouvir tá dando para entender só pegar o rolo é muito simples muito rápido gente é que eu tô explicando para vocês então tô indo mais devagar mas em dois minutinhos aí vocês fazem bastante pastéis ó muita gente me perguntou sobre sobre a bordinha tem que ficar aparecendo tá vendo outro lado ó aí aqui é é bem simples ó você só tira o saquinho tira massa tá vendo ó e eu acredito que mais explicativo que isso não vai ter e esse mini pastelzinho sai bem barato e como eu comentei no no vídeo anterior sem pastelzinho desse aqui não sai 13 reais ó tá pronto 16 pastéis aí você pode fazer de outros sabores eu fiz de queijo que é mais fácil pegar um pastelzinho aqui ó como ele fica se você cortar ó ó tá vendo o recheio ó e é isso gente tá aqui os pastelzinhos como vocês me pediram o vídeo eu acho que não vai ter mais erro de vocês vocês vão arrasar agora aí tá bom e se tiver mais alguma dúvida vai deixando os comentários que eu vou melhorando os vídeos aí tá bom obrigado não esqueçam de se inscrever no meu canal aí obrigado e boa noite e aí